Este EducaCast, a gente vai contar pra vocês histórias emocionantes, transformadoras sobre educação. E eu queria primeiro de tudo dizer que esse é um podcast, gente, que conta com a participação em Libras. Eu acho que é o primeiro da história aqui do Alto Tietê, que conta com a participação em Libras. A Patrícia Lopes tá fazendo esse trabalho pra gente, quero agradecer ela primeiramente. E quero introduzir aqui pra vocês nossos dois grandes convidados, que também são participantes aqui dessa empreitada, que é falar de educação. Muito boa noite, Johnny. Muito boa noite, Everton. Tudo bem com vocês, meninos?